Cara, Léo ferrou, agora eu tô ful... tô desempregado. Hum, eu vou te ajudar. Você que tá desempregado, sabe quais são os seus direitos? É mais ou menos... Quer saber um pouquinho mais? Eu quero saber. Então, acompanhe o vídeo de hoje. Estou desempregado, quais são os meus benefícios do governo? Existe sim uma luz no fim do túnel e eu trouxe esse vídeo pra poder te ajudar nesse momento aí tão conturbado. Desempregado é aquele indivíduo que não tem emprego no momento, mas está à procura de um. Todas as sociedades contam com algum nível de desemprego. Contudo, quando esse índice se torna muito alto, diversos problemas começam a se manifestar na economia do país. Por isso, existem programas de ajuda financeira do governo para desempregados. No Brasil, a maioria deles passa pelo Cadastro Único da Caixa Econômica Federal. Podem se registrar no Cadastro Único as famílias que ganham até meio salário mínimo por pessoa ou que recebem uma renda mensal total de três salários mínimos para toda a família. O cadastro desse programa é muito importante porque é através dele que o governo vai escolher as famílias a serem beneficiadas por diversos programas sociais. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica são alguns dos benefícios para desempregados que o governo brasileiro oferece. Para receber a ajuda financeira do governo para desempregados por meio do Cadastro Único, você deve primeiro procurar o Centro de Referência em Assistência Social, que é o CRAS da sua cidade, e solicitar o cadastramento. Depois você deve levar o CPF e o título de eleitor do responsável pela família. Vale lembrar que o programa dá preferência para as mulheres. O terceiro passo é levar um documento de cada membro da família. Um RG, uma certidão de nascimento, uma carteira de trabalho. E o quarto passo é levar um comprovante de residência. Depois de você fazer o seu Cadastro Único, a sua família poderá ser selecionada para poder receber alguns desses benefícios para desempregados. Vamos a uma dúvida bastante frequente. O desempregado tem direito ao Bolsa Família? Para diminuir a pobreza ou extrema pobreza em que algumas famílias se encontram, tem alguns programas no país de Bolsa Auxílio Desempregado. Entre eles está o Bolsa Família. Desempregado tem direito ao Bolsa Família. Este é um programa do governo brasileiro que visa promover a cidadania atuando no combate à fome e garantindo acesso à saúde e à educação às famílias mais socialmente vulneráveis. Contudo, antes é necessário fazer o Cadastro Único, como foi explicado anteriormente aqui neste vídeo. Após o Cadastro, você deverá esperar uma resposta do governo para confirmar ou recusar o benefício. A seleção das famílias beneficiárias é feita todo mês. Caso sua família seja selecionada, o valor a ser recebido vai variar e depender de certas especificidades da família, como por exemplo, número de filhos, renda mensal e por aí vai. Para continuar recebendo benefícios, a família tem que cumprir algumas exigências do programa, como por exemplo, vacinar as crianças e mandar elas para a escola, sob pena de perder o acesso à renda disponibilizada pelo programa. E o desempregado tem direito ao auxílio-doença? Contribuir com a Previdência Social é uma forma de se precaver quanto ao futuro. O INSS não abarca somente as aposentadorias, como também diversos benefícios, como a pensão por morte, o auxílio-reclusão e o auxílio-doença. O benefício dado é aos trabalhadores contribuintes do INSS que tiveram que se afastar da função por motivo de enfermidade física ou psíquica. No entanto, quando se está desempregado, surge uma dúvida. Desempregado tem direito ao auxílio-doença? A resposta para essa pergunta varia de caso para caso. Segundo a Previdência, os desempregados que têm direito ao auxílio-doença são aqueles que colaboravam com a Previdência e que perderam o emprego em um tempo inferior a 12 meses. O desempregado tem direito a um período de graça por 12 meses após perder o emprego, onde pode solicitar os benefícios do INSS como auxílio-doença. Depois do fim do período de graça, o desempregado deve voltar a contribuir com a Previdência Social. É possível pagar o INSS como contribuinte individual, que é o trabalhador por conta própria, ou como contribuinte facultativo, que é o desempregado que contribui com a Previdência. E claro, existe também o seguro-desemprego, o famoso seguro-desespero. Mas isso aí cabe em um vídeo inteiro sobre o assunto. E eu vou deixar um link aqui neste vídeo no final para você poder acessar o vídeo onde eu falo sobre seguro-desemprego e como você conseguir esse benefício aí. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever aqui no canal, pois aqui no canal Contabilidade TV eu estou sempre trazendo aí os seus direitos trabalhistas, tentando deixar mais claro para você algumas dúvidas para poder te ajudar mesmo a passar por esses momentos de dificuldade. E aí você deixa o seu gostei e inscreva-se no canal para poder ficar sempre atualizado. Está combinado? Agora sim, pessoal. Estou indo embora, hein? E que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. E que passe por esse momento de conturbação da melhor maneira possível e que logo as coisas possam melhorar. Estou na torcida por você, viu? Agora sim, estou indo embora. Fui, até a próxima. Não vai chorar, hein? Não vai chorar, hein? Não vai chorar, hein? A CIDADE NO BRASIL